E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje, vamos finalizar a segunda missão aí do evento do chinês, tá galera, vamos chegar aqui, vamos partir com tudo ali e vamos ver se a gente consegue os caixotes todinho, tá galera. Essa é a ideia, a gente completar as missões ali e conseguir os coisas ali, deixa no comentário aí quem já foi duas vezes aqui no evento do chinês, tá galera, e diz que vocês conseguiram de recompensa, beleza, galera, então vamos lá, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, a inscrição de quem não é inscrito e deixa aquele dedinho ali galera pra cima e marca o sininho, valeu, então vamos com tudo aqui galera, vamos com tudo que aqui a gente é carne de pescoço aqui, vamos ver o que tem pra gente aí galera, já completamos aquela parada, aquela missão ali, beleza, show de bola. Tem essa missão aqui do arroz aqui, vamos botar essa armadeira pra cá, beleza, 5 minutos acaba, show, show de bola. Aqui nós temos uma paradinha aqui que tá fluindo aqui, já tem 10 ali de boa, e aqui a gente vai no evento do, esse eventozinho aqui né, que ela pede pra gente colocar né, show, show, completamos a missão. Aqui tem um baúzinho aqui né galera, esse baú aqui tá bloqueado, esse baú é quando a gente completa as missões, tá galera, completou as missões nesse baú, beleza, e quando você, se você derrotar ela, vem esse baú, tá galera. Galera, galera, eu estive pesquisando, eu tô com a 12 ali cara, mas a 12 eu não vou conseguir matar aqueles zumbis ali tá galera, então o que eu vou fazer aqui, eu vou botar a minha AK, vou ter que botar a modificada aqui cara, eu não queria gastar modificada cara, eu não queria, mas vou ter que usar ela aqui tá galera, não tem jeito, beleza. Vou usar a modificada aqui, depois a gente bota a cenoura ali, e nós vamos partir com tudo aqui ó, pra cima dela ó, ó, meu pai me ensinou a lutar, beleza, te ensinou a lutar, então vamos lá, então luta aí com o tuba, vamos ver aí como é que vai ser, caraca rapaz, que roubo, viu, já veio logo rapidão ali rapaz, aqui não, aqui não, aqui a gente é carne de pescoço mesmo e não vai matar ninguém com o tuba cara, não vai matar ninguém aqui com o tuba, pode ser de certeza. Ali, tá vindo um ali na frente ali ó, tá vindo um ali, hahaha, não vai matar ninguém aqui mano, daqui não vai matar não, quando tu chegar perto eles já caíram, quando tu chegar perto eles já caíram, ó, 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 ó que lindo, hahaha, moleque, ah moleque, no silencioso galera, massacramos, massacramos, beleza, o que que você tem aí pra mim aí ó, beleza, show, aí a, vamos ver se tem recurso, caraca, o zumbi some galera, O zumbi some aqui hein, impressionante isso ó, você já me derrotou, claro que eu te derrotei, aqui é tubarão, vamos te derrotar sempre, faltam 3 minutinhos aí galera, vou esperar esse tempinho acabar aí, eu não vou gastar 6 ouro aqui não, valeu? Galera, nós derrotamos ela aqui, vamos dar uma olhada aqui que a gente conseguiu aqui ó, galera, olha isso ó, hahaha, moleque, o AM16 moleque, show de bola aqui ó, kit médico, rapaz que paragem é essa daqui galera, raiz de lótus, aumenta a experiência obtida por 20 minutos após a... Ah moleque, vai dar pra usar ela bonito no bunker cara, vai dar pra usar ela bonito no bunker, completou aqui 26 segundos galera, 26 segundos aí, pra completar, vamos dar um rolê aqui na, na vila aqui ó, show, show de bola, vamos trocar nossa arma aqui galera, vamos trocar nossa arma aqui, vamos botar a pistolinha aqui, vamos colocar a nossa cenoura aqui, Vamos comer aqui a cenourinha aqui, show de bola, e vamos lá que já deve ter completado hein galera, já deve ter completado aqui, completou, show, show de bola, fizemos um arrozinho aqui, beleza, opa, e agora, missão concluída, vamos pegar outro baú lá galera, vamos pegar outro baú, show, caraca, topzera hein galera, topzera, olha esse outro baú aqui que veio pra gente galera ó, beleza, show, veio a armadura aqui ó, Racha cuca, tem essa paradinha aqui, ii rapaz, joga essa parada pra lá, joga pra lá, joga pra lá, é galera, essa paradinha aqui vai ficar de fora, vai ficar de fora, que eu não vou pegar ela não, entendeu, tô com essa arma toda aqui, rapaz, o evento é top, porque eu gastei pouquinho ó, ganhei uma M16 inteirinha, agora não sei pra gente trocar essa parada aqui ó, Pô, eu vou deixar essa parada aqui, depois eu volto tá galera, depois eu volto pra pegar aqui, beleza, vamos lá pra, vamos ver aí ó, ah, precisa de mais trabalho, volte amanhã, tá bom, amanhã eu volto aí pra te ganhar, hehehehe, amanhã eu volto pra te ganhar, isso que eu vou fazer, valeu? Então vamos com tudo lá pra nossa base lá, vamos dar ajeitada na nossa base lá, pra não ficar zoado né galera, vamos lá, 13, certinho galera, 13, certinho, eu tô com um bug aqui galera, eu tô sem propaganda, beleza? Ó, eu tô sem propaganda, quer ver ó, vamos botar um correio aqui, ah não, veio propaganda pro papai hoje, hehehe, moleque, aí sim galera, aí sim veio propaganda, eu tava pensando em postar esse vídeo hoje cara, mas já são 9h51, até eu editar ele galera, até eu editar aí, conseguir jogar ele pro YouTube, vai ser umas 11 horas da noite cara, vai ficar muito tarde cara, muito tarde mesmo, E eu não vou conseguir fazer as paradas a tempo não galera, não vou conseguir mesmo fazer as paradas a tempo, mas vamos lá, vamos botar as armas aqui ó, vamos botar as armas aqui ó, beleza, show, joga essa parada pra cá, joga pra cá, joga o racha cuca pra lá, beleza, esse papelzinho aqui, essas paradas aqui ó, que a gente vai fazer aqui ó, vamos jogar pra cá ó, é aqui, é aqui mesmo, jogar mais dois aqui ó, isso aqui ó galera, frutas carameladas, adiciona a capacidade de desacelerar o inimigo, Por 20 minutos após beber, isso é top hein galera, arrozinho aqui, vamos jogar pra cá, esse biscoitinho vamos jogar pra cá também, vamos jogar esse papelzinho pra cá, é, tamo colecionando as paradas aqui hein galera, tamo colecionando as paradas aqui, vamos beber água aqui galera, vamos beber duas águinhas aqui ó, pronto, bebemos água aqui, show de bola, vamos guardar nosso kit médico aqui, tem que organizar tudinho né galera, tem que organizar tudinho pra parada ficar topzera, vamos lá aqui, Deixa eu ver como é que tá minha roupa, minha roupa tá cheia né galera, eu vou trocar esse peitoral aqui, vou trocar essa máscara aqui, a calça e a butina eu vou deixar tá galera, a calça e a butina eu vou deixar, beleza, show, isso aqui é alumínio galera, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui ó, bauxita ó, bauxita tá bonito, deixa eu ver nossa parada aqui ó, nossa parada tá precisando ser feita aqui galera, eu tô sem madeira, acho que eu tô sem madeira aqui hein galera, vamos ver, Ah, eu tenho 20 madeiras aqui, vamos colocar pra fazer o ferro lá e a gente pega e vai dar uma farmada na floresta né galera, vamos dar uma farmada na floresta, mesmo que o vídeo fique longo, nós vamos dar uma farmada na floresta, beleza, então vamos lá, queimado aqui, show, show de bola, vamos lá rapidão, entendeu, a gente precisa de coisa pra porra de madeira, que a gente precisa de muito de madeira ali né galera, então vamos lá que eu quero só matar os zumbis ali e de boa, beleza, vamos na floresta mesmo, vou chamar na propaganda aqui galera, Já voltamos já galera, já voltamos já, já chamar aqui na velocidade máxima e vamos lá, vamos ver se a gente tem, tem 18 minutos ainda pra abrir esse baúzinho aqui galera, bota o teu relógio pra despertar de 1 em 1 hora aí galera, e abre aquelas paradas ali que ajudam demais tá galera, demais mesmo, principalmente você que tá começando no jogo, são 24 itens, claro que você tem que dormir né galera, não é pra tanto tá galera, tubarão tá falando isso aí, mas não é pra tanto não, beleza, Beleza, vamos lá, sapeca ele aí ó, show, show, show de bola, beleza, pega aí ó, ah moleque, ele ainda deu uma mordida na gente aí, safado rapaz, vamos pegar aquele outro ali, quando o martelinho acabar a gente pega e usa aquela placa, valeu, beleza, show, show de bola, vamos pegar esse aqui ó, por trás aqui ó, ah o outro vai ver, tem que pegar logo ele aqui rapidão né, Enquanto isso a gente, depois que eu matar todos os zumbis aqui, eu vou pegar e vou parar a gravação, beleza, vamos ver aí o que que tem nesse caixote aí, tomara que tem coisa boa pra gente tá galera, tomara que tem coisa boa aqui pra gente aqui, boa, tá bonito aqui, vamos pegando essas paradas aqui, show, pega fruta, é eles já tiraram um danozinho da gente aqui ó, pega uma frutinha aqui ó, nosso martelinho já tá indo pro Beleléu né galera, nosso martelo já tá indo pro Beleléu, Beleléu, isso aí ó galera, isso aí, beleza, 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 vamos lá, e ali tem dois hein galera, ali tem dois, o que que eu vou fazer aqui ó, o martelo não vai dar né galera, o martelo não vai dar, então, já vamos logo com essa placa aqui ó, abaixadinha, ah não, curva, porra, sacanagem, odeio quando eu erro assim ó, ainda bem que o outro não viu né galera, Uma abaixadinha, vamos dar uma placada nele ali galera, ó, show, show de bola, beleza, vamos comer aqui umas frutas aqui, beleza, 100% galera, 100% aí, bota o martelinho, bota o martelinho, vamos lá, vamos lá, vamos pegar logo esse aqui, esse candango aqui, o que, é de 40, é de mole, mole, molezinho aqui, show, show, já era, apagou, apagou na nossa frente, Galera, veio até um gigante uma vez aqui cara, na, na floresta nível 1, não sei quem lembra disso, beleza, vamos trocar aqui, show, vamos comer aqui, vamos comer uma aqui que a gente, ficar 100% full né galera, vamos pegar a placada ali, vamos dar ali uma placada nele ali, beleza, galera, Galera, pra você farmar, você não fica, precisa ficar indo na, floresta nível 3, tá galera, porque na floresta nível 3, você tem que gastar um pouquinho de recurso ali, comida, roupa, então não vale a pena, tá galera, o que tem lá, você encontra aqui, Pode ver que o negócio da bebida ali, ó, você encontrou aqui, certo, ó, vem um aqui, ó, vamos sapecar ele logo aqui, show, beleza, show, vamos pegar logo aqui, ó, qual dos dois a gente pega aqui, a gente pega, se tiver algum de 80, a gente pega ele aqui, ó, os dois é de 40, beleza, show, beleza, isso aí, ó, ah, moleque, tamo mandando bem, galera, tamo mandando bem, tranquilão aqui, ó, De 40 de lá é, de 40 também, sapecou, hahaha, voa longe, pega os itens dele aí, corda eu vou jogar fora, tá galera, corda eu vou jogar fora, porque a gente precisa farmar outras coisas lá em si, corda, beleza, show, capotou, acho que só tá faltando esses dois aqui do caixote aqui, a gente abre o caixote aqui, eu encerro o vídeo que eu vou deixar farmando, tá galera, vou deixar farmando, beleza, isso aí, arrebenta, pronto, arrancamos a perna dele ali, Pega essa parada aí, vamos abrir aqui, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu, deixa no comentário o que vocês acharam aí, tamo junto aí, galera, abração, fui!